Código a gesta para ativar a amada presença EU SOU, a presença que te introduz nesse mundo com que sempre sonhaste. Sou o fim do sofrimento e a realização dos desejos do teu coração. Código 636464. 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 736464. 736464. 736464. 736464. 736464. 836464. 837464.